Tá estudando para o TJ e RJ e quer saber como estudar para a SESP no raciocínio lógico? Então vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu vou te ensinar como estudar a RLM para o TJ e gabaritar. Isso mesmo, vou te ensinar um passo a passo. O que você precisa saber, quais matérias focar mais em cima do raciocínio lógico para você arrebentar. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque sempre que tiver conteúdo como esse você vai ser notificado e vai vir aqui assistir. Então vamos lá comigo. Olha só. Antes da gente começar aqui, eu quero trocar uma ideia com vocês. Eu te falei que eu vou te mostrar como estudar a RLM. Primeira coisa, tratando-se de SESP, estão dizendo o que está rolando, a banca já foi definida que é SESP e tudo indica que será uma prova de múltipla escolha no SESP. Por que eu estou dizendo isso? Porque a maioria das provas do SESP, elas trabalham com certo e errado. Então tem prova do SESP múltipla escolha? Tem. Hoje eu trouxe algumas questões de múltipla escolha para a gente fazer, para você acompanhar o material, é só abaixar o material da aula aqui e vem comigo até o final que eu tenho uma notícia muito boa para você também. Mas assim, o que você precisa saber sobre a SESP? Você precisa saber no raciocínio lógico a ordem do que estudar. Você vai começar lá em proposição simples. Anota isso aí, papel e caneta na mão. Você vai começar com proposição simples. Depois de proposição simples, você vai para proposição composta. Depois de proposição composta, você vai para tabela verdade. Tudo bem? Isso é a ordem que nós colocamos no método MPP nos nossos cursos. Está aí a ordem correta, mas didática, para você estudar. Depois de tabela verdade, você vem para negações. Depois de negações, você vem para equivalências. Inclusive, o nosso livro é em cima disso, tá? Depois você vem para diagramas lógicos, que é a parte da lógica de argumentação. Lógicos. Depois você vem para argumentos, né? Vamos dizer assim, argumentação. Que é a parte dos argumentos por conectivos. Argumentos são por conectivos. Feito isso, aí, geralmente no SESP. Estou falando do SESP. Não saiu o edital, então a gente sempre dá uma baseada no último conteúdo. Só que o último conteúdo da banca foi a FGV, que cobra diferente, tá? Então, melhor você ficar ligado nisso aqui. Depois, nós vamos para análise combinatória. Isso, isso mesmo. Análise combinatória. E depois nós vamos para probabilidade. Se você mandar bem nisso aqui, é isso que o SESP cobra. Na maioria. Mas, Renato, como é que eu vou saber quais assuntos vão cair na prova do TJ? Quando saiu o edital. Não vai ter jeito. Mas, tratando-se de SESP, esses são os assuntos que estão em todas as provas. Então, foca nesses. Tá bom? Hoje a gente vai ver muita coisa sobre tabela verdade nessa aula. Vamos falar de negação. A gente vai focar muito em tabela verdade e negação. Tá legal? A gente vai focar muito mesmo em tabela verdade e negação nessa aula. Então, fica ligado. Vem comigo que tu vai arrebentar. Agora, papel e caneta na mão. Anota esse, porque esse que eu estou te dando vale muito. Então, vamos lá? Posso pagar? Então, bora lá. Se liga. Esses são os assuntos principais. Se liga, então. Vem comigo. Ó. Eu estou resfriadaço, cara. Então, hoje no Rio, uma chuva danada, né, cara? Hoje no Rio, uma chuva danada que eu rio. Vamos lá. Galera, a primeira coisa que você tem que fazer agora é trabalhando na múltipla escolha do SESP. Não muda muita coisa com relação às outras da múltipla escolha. Mas, tem o jeito. Continua tendo o jeito do SESP de cobrar as coisas. Aquelas particularidades que você vai ter. Inclusive, no nosso curso, o TJ, vai ter questão do certo e errado. E múltipla escolha, porque não dá para fazer um curso inteiro de SESP só de múltipla escolha. Porque a maioria das provas são certo e errado. Proposição. CG1, a qualidade da educação dos jovens sobe ou, ó, foca nos conectivos. Por quê? Existem cinco conectivos que são I, O, 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 C e somente C. C então e C e somente C. Tá bom? Então, um conectivo que apareceu ali é o O. Aí ele vem e pergunta assim, a quantidade de linhas da tabela verdade corresponde à proposição? Olha só. O que eu te ensinei aqui é algo muito poderoso que nós criamos no método MPP. E é o que nós chamamos de método dos 50. Mas, Renato, o que é o método dos 50? Gente, o método dos 50 é um método poderoso por quê? Porque só de você ler, deixa eu ver se tá ok, tá. Só de você ler, você já resolve 50% da questão. Ah, mentira. Verdade. Porque 50% da questão consiste em você identificar o que o problema quer, interpretar, né? A grande dúvida que você tem é interpretar as questões. E aqui, ó, quando eu sublinhei aqui, a quantidade de linhas da tabela verdade, eu tô diante do número de, de uma questão que quer a quantidade de linhas de uma tabela verdade. Agora, pra você saber o número de linhas de uma tabela verdade, tá? Pra você saber o número de linhas de uma tabela verdade, você sempre vai fazer 2 elevado a n. Sendo n a quantidade de proposições simples, tá? Deixa eu apagar aqui. Sendo que n é a quantidade de proposições simples, tá bom? Simples. Ou seja, deixando bem claro pra você, vão ser letras ou frases diferentes, dependendo de como esteja. Nesse caso, letras ou frases diferentes. Letras diferentes ou frases diferentes, tá bom? Letras diferentes ou frases diferentes. Nesse caso, galera, deixa eu ver, tudo ok? Tá vendo aqui no retorno, sabe ok? Nesse caso, galera, como eu tenho frases, eu vou focar nas frases, tá? Frases diferentes. Então, vamos lá. A qualidade da educação dos jovens sobe. É uma frase, né? Vamos dizer assim, que é uma proposição. Ou a sensação de segurança da sociedade diminui. É uma nova frase. Então, eu tenho duas proposições. Se eu tenho duas proposições, galera, quantas linhas eu vou ter nessa bagaça? Eu vou ter 2 elevado ao quadrado, que é 2 vezes 2. Então, quantas linhas eu tenho? 4 linhas. Maravilha. Então, a tabela verdade disso tem 4 linhas. Qual é o gabarito? Letra B. Marco V da vitória. Tá legal? Renato, onde está isso? Aí você tem que ter o conceito de proposição simples, proposição composta em o início da tabela verdade, que é o primeiro passo que nós demos. Se você quer aprender a montar qualquer tabela verdade em apenas 3 passos, aqui embaixo, na descrição, eu coloquei o link da aula. Em algum lugar aqui também vai aparecer. Eu botei um card com essa aula. Mas, se você quer, aqui embaixo tem o link da aula de tabela verdade, onde eu ensino com 3 passos para você aprender. Veja, já comece a se preparar para não errar. E você vai ver. Eu vi muita gente com medo do SESP. Cara, SESP você tem que estar, graças a Deus, porque é uma banca que ou você estuda ou você estuda. Ela vai privilegiar o candidato bem preparado. Então, se você está bem preparado, você vai se dar bem. Tá bom? Então, não demore. E raciocínio lógico é diferencial, tá? Muita gente não vai nem estudar. Ainda mais em concurso de tribunais, geralmente a galera odeia matemática. Não que uns outros, não. Mas, falando dos tribunais, que é um caso aqui. E aí, a galera acaba não estudando o que deveria. E fica faltando aqueles pontos. A porra de achar que não é capaz. Você é capaz, cara. Uma questão aqui de SESP, questão de prova. Até recente essa prova. E você não vai errar mais, tá bom? Vamos lá. Próxima. Eita, meu Deus. Olha o texto. Vamos lá. Vem comigo. Vou deixar só a tela para não comer aqui o outro, tá? Vamos lá. Ó, no exercício, lembrando, método de 50, sublinhar para interpretar. No exercício de suas atribuições profissionais, auditores fiscais sempre fazem afirmações verdadeiras. Então, ó, auditores fiscais sempre fazem afirmações verdadeiras. Ao passo que sonegadores sempre fazem proposições falsas. Então, se é auditor fiscal, faz verdadeiro, sonegador faz falso. Saulo, sonegador de impostos? Opa, o Saulo é sonegador de impostos. Fez a seguinte afirmação durante uma audiência para tratar de sua eventual atuação. Como sou um pequeno comerciante? Se, vendo mais a cada mês, pago meus impostos em dia. Aí você, ai meu Deus. Na situação hipotética, considerando as afirmações estabelecidas no texto, assinale a opção que eu apresento uma afirmação verdadeira. É você, meu Deus do céu. Deixa eu até abrir aqui, galera. É bom lhe fazer aqui, ó. Poderia mandar petição, mas eu não vou mandar petição, não, porque eu quero. Essa é a parte legal, né? Que fica muito como se fosse ao vivo, né? Vou deixar aqui, ó, pra gente, só a frase dele, tá bom? Pra vocês prestar atenção numa coisa. Deixa aqui só essa parte. Só a frase dele. Aí a gente resolve aqui. Ó, primeira coisa. Voltando aqui. Ele fala que é sonegador da afirmação falsa. Então, como quem falou foi o Saulo, e ele é um sonegador de impostos, essa afirmação que ele falou, ela é falsa. Então, eu sei que o resultado disso aqui, tudo, sei que o resultado disso tudo é o quê, galera? Falso. Ok? Só que tem um porém. Você fica muito perdido, né? Por isso a importância... Vou até aparecer aqui, tá? Daqui a pouco eu tiro. Por isso a importância de você ter um estudo guiado. Por quê? Você vê... Perdão. Você vê aqui o conectivo sentão, o sentão, né? Se fosse só essa frase aqui, esquece essa parte da frente. Ficaria se vendo mais a cada mês. Então, paga nas hipóteses de dias. Se você acha isso. E aí você fica na dúvida com o como, né? Galera, entenda uma coisa. Uma coisa que é certo para fazer no tempo todo é... Isso daqui é uma variação clássica do sentão. Como? Sempre que aparecer o como, você vai tirar, tá? O que ele está fazendo lá? Você vai tirar e vai botar o C. E aí você vai lendo o que o sentão aparece. Só que tem um porém. Você bota, faz isso, como o C. Aí tu vai lendo. Se sou um pequeno comerciante e se vendo mais. Aí é que gera, o inimigo vai agir. Tu fica com dúvida. O que é que tu vai fazer malandramente? Uma vez que tem o C da frente, você esquece o de trás. E nesse caso aqui vai entrar o E. Se sou um pequeno comerciante e vendo mais a cada mês. Então, pago meus impostos. Essa é a frase, tá bom? Ficou claro para todo mundo? Eu até não vou reescrever porque está bem claro ali. Pegaram a maldade? O como é o C então, tem que estar na tua mente. E toda vez que aparecer um segundo C, apareceu um C na frente, apareceu um C atrás, você tira ele ali. O segundo não conta, tá? E essa virgulazinha lembrou ele. A gente vai falar isso, tem mais uma questão para falar sobre isso. Mas essa virgulazinha lembrou ele. Está vendo a diferença? Assim, a prova é múltipla escolha, mas as maldades são as mesmas. Então, vamos estudar para detonar esse inimigo. Tá legal? Vem comigo, você vai ver. Está aprendendo como estudar para o CESP? Tem que ter aula direcionada. Já te dei o caminho das pernas, agora vamos embora. Então, simbora. Perfeito. Tranquilo até aí, né? Se sou um pequeno comerciante, vendo mais a cada mês, então pago meus impostos em dias. Beleza. Só que ele falou que essa declaração é falsa. Galera, o C então, como é que é a tabuada lógica do C então? Se você não sabe, eu vou botar aqui para você. A tabuada lógica do C então, tem um macete que nós falamos. Qual é o macete? É a Vera Fischer, né? Que negócio é esse, Renato, de Vera Fischer? A gente fala que a Vera Fischer é falsa. Ou seja, V e F dá F. Vera Fischer... Ah, não cortou. Vera Fischer é falsa. Por quê? A tabuada lógica do C então, diz que só é falso quando tem V na frente e F atrás. Então a gente fala o quê? Vera Fischer é... Perdão. Vera Fischer é falsa. Se a Vera Fischer é falsa, galera, o que acontece? Aqui na frente vai ser verdadeiro e aqui atrás, ó, pago meus impostos em dia, tem que ser falso. Show? Por quê? Vera Fischer é falsa. Então a frente é verdadeira e atrás é falsa. Tudo bem? Ok? Até aí? Agora, aqui, galera, eu tenho o conectivo E. Como eu tenho o conectivo E, galera, ele está dando o resultado verdadeiro. E a tabuada lógica do E diz que? Tudo V... Deixa eu ver aqui. Não, está lá. Tudo V dá V. Ou seja, está vendo? Como tem que ter a tabuada lógica na mente, Renato, eu aprendi que tinha que ter a tabela verdade. Tudo bem, mas aqui no método MPP a gente mostra para você que não precisa da tabela. Você precisa da tabuada. Então, a tabuada do E diz o quê? Tudo V dá V. Ou seja, para isso aqui dá verdadeiro, os dois devem ser verdadeiros. Então o que eu consigo concluir aí? Eu consigo concluir que é som pequeno, vou botar aqui, som pequeno comerciante, isso é verdadeiro, né? Eu tenho essa proposição, som pequeno comerciante, isso é verdadeiro. Vendo mais a cada mês é verdadeiro. Então, cada mês também é verdadeiro e pago meus impostos em dia. Opa, deixa eu apagar. E pago meus impostos em dia. Isso é falso. Então, se eu concluir isso, ó. Sou pequeno comerciante, é verdadeiro. Vendo mais a cada mês é verdadeiro e pago meus impostos em dia é falso. Show de bola? Essas são as conclusões que eu consegui. Agora eu tenho que ver qual é a resposta. Lembrando que isso tudo se refere ao Saulo, tá bom? Aí vamos lá. Nessa situação hipotética, considerando as informações estabelecidas no texto, Saulo não é um pequeno comerciante. Isso tá errado, porque ele é um pequeno comerciante. Saulo vende mais a cada mês. Sim. Qual é uma gabarita letra B? Marco V da vitória na letra B. Show? Então é isso. Tem que estar na mente a tabuada, tá bom? Letra C. Saulo não vende mais a cada mês. Tá errado. Ele vende. Saulo paga seus impostos em dias. Falso. Ele não paga. Se Saulo vende mais em um mês, não tem em um mês, então paga seus impostos em dia. Não. Paga, sei lá. Saulo vende mais em um mês. Verdadeiro. A cada mês, um mês ele vai. Aqui é falso. Vai gerar falso. Show? Velha a ficha. Então morreu. Tranquilo, tranquilo. Passa nada. Beleza. Tá vendo? Como a tabuada lógica é importantíssima. Por isso que nessa primeira aula, após terem liberado a banca, eu fiz questão de trazer isso, porque isso é muito importante. A maioria das questões cai por aí. E se você tá sabendo dessa parte muito bem, você vai ter um resultado muito bom, como foi o caso da Renata Loureiro, nossa aluna. Agradeço a Deus pela vida de vocês. Amém. Muito obrigado, Renata. Comprei o curso de vocês para a prova de Agente Educador 2. Foi um concurso que teve aqui no Rio de Janeiro mesmo. E foi um concurso assim, que a matemática foi muito difícil, porque foi a matemática da vida inteira. E a prova é difícil também. Tá? Se você não acredita aqui no canal, tem a correção. Dá uma olhada só. Não é o nível. A tua prova não vai chegar nesse nível, mas por conta do conteúdo, né? Mas lá foi braba. Pois eu já tinha comprado de outros cursos, mas não consegui entender bem as aulas. Com o método simplificado e direto do MPP, avancei muito nos meus estudos. Inclusive, passei em segundo lugar na prova de Agente Educador 2. Muito obrigada. Que vocês continuem ajudando as pessoas a conquistarem seus sonhos. Vocês são demais, Renata. Muito obrigado. Parabéns pelo seu segundo lugar. E também por acreditar em seguir o método. Porque ela botou ali um método simplificado e direto. O fato de ser simplificado não quer dizer que a gente não aprofunda. A gente aprofunda, só que a gente simplifica, é diferente. E vai direto ao que te precisa. Você tá vendo isso nessa aula. A Renata estava aí, foi para outros, não conseguiu entender bem. Veio com a gente e teve o resultado. Então tá aí. Funcionou para a Renata? Funciona para você. Porque nesse momento você deve estar perguntando. Pô, será que isso funciona mesmo para mim? Funciona. Assim, desde que você esteja disposto a pagar o preço. Que preço? Não é o preço investimento. É o preço de sentar e se dedicar. Da mesma maneira que nós nos dedicamos, gravando os nossos melhores, estudando as bancas e mostrando o melhor caminho para vocês, você tem que se dedicar e seguir o método. Tá bom? Se você tá disposto, vem com a gente. Vai ser um prazer tê-lo. Mas Renata, cadê o curso do TJ? Eu fui no site agora e eu não vi. Vem comigo até o final. Tu não vai se arrepender do que eu vou te falar. Vamos lá. Mais uma questão aí que busca na tabela verdade. Considerando-se que PQ sejam proposições simples, a tabela seguinte mostra o início da construção da tabela verdade da proposição. Tá aí. Eita. Tá aí a tabela verdade. Perdão, gente. Tá brabo hoje, mas estamos juntos. Em que não X indica a negação da proposição X. Completando a tabela, se necessário, assinale a opção que mostra na ordem que estão os elementos da coluna referente a proposição. Ele quer que você mostre ali na ordem. Tá bom? Então vamos lá. Galera, já tá aqui a última do resultado. Eu sempre faço, quando ele já dá a tabela, eu sempre vou fazendo de dentro pra fora. Por quê? É assim que se faz. Você começa. É igual a expressão. Tá? Então não deixe de assistir essa aula que eu te ensino a montar qualquer tabela. E tu vai fazer muito rápido. A aula tá aqui, é gratuita. Cara, assiste. Não perca. Aqui, galera. A gente começa de dentro pra fora. Vou começar fazendo parênteses aqui. PQ. Vou começar fazendo PQ. Sempre assim, tá? Você começa fazendo o que tem que fazer. Primeiro, PQ. Show de bola? Beleza. Agora vamos lá. PQ. Quem é... Esse símbolo, se você não sabe, como eu falei, é o E. E a tabuada do E, nós vimos ainda agora, que é tudo V da V. Ou seja, só é verdadeiro quando tudo dá verdadeiro. Tudo V da V. Então vamos lá. A gente tem que olhar linha por linha. Primeira linha. Tem tudo verdadeiro? Tem. Então o resultado é verdadeiro. Segunda linha. Tem tudo verdadeiro? Não. Falso. Terceira linha. Não tem tudo verdadeiro. Então é falso. Quarta linha. Não tem tudo verdadeiro. Então também é falso. Show de bola? Tranquilo? Depois que eu faço... Depois que eu faço essa parte, eu vou partir aqui pra fazer o cochetes. É igual a expressão. Primeiro parênteses, depois cochetes. Quem são os cochetes, galera? É a negação de P e Q. Não é isso? Os cochetes, não é isso? Então eu vou fazer isso. Como é que é a negação de P e Q? Você vai mudar. Verdadeiro vai virar falso. Falso vai virar verdadeiro. Ó. P e Q tá aqui ao lado. Vou mudar. Falso. Verdadeiro. 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 Tudo bem? Ok, ok. Tá ali a tabela. Agora, eu vou fazer a última. O resultado final. Aqui, galera. O resultado final é esse cara aqui. Opa, calma aí. Vou botar aqui de verde. É P ou esse cochetes. Ou seja, eu vou olhar pro P e pra esse. Vai dar o resultado. Só qual o conectivo que tá aqui? O conectivo que tá aqui... Deixa eu apagar aqui, que não ficou legal. O conectivo que tá aqui, meu povo lindo, é o conectivo OU. Então, eu tenho que usar a tabuada do OU. Como é que é a tabuada do OU? Tudo F dá F. Lembrando que eu tenho que olhar pro P e pra essa aqui. Pra primeira e pra quarta coluna, tá bom? Primeiro, tem tudo F? Não. Então, o resultado é verdadeiro. Segundo, tem tudo F? Não. Então, o resultado é verdadeiro. Terceiro, tem tudo F? Não. Então, o resultado é verdadeiro. Quarto, tem tudo F? Não. Então, o resultado é verdadeiro. Deixa eu mudar aqui pra você ver qual é o gabarito. Então, qual é o gabarito, galera? É a letra... É... Tudo Verdadeiro. E aqui, ó. Só uma canjinha pra você. Quando tudo é verdadeiro, qual o nome que se dá disso? Tautologia. Então, quando tudo é verdadeiro, qual o nome que se dá? Tautologia. Tá bom? Só quando tudo é verdadeiro, o nome, só uma curiosidade, é a tautologia. Ok, ok? Então, vem aqui comigo nessa construção, tá? Inclusive, tem essa aula de tabela verdade, teoria, e tem uma aula de exercícios que foi pro ar sábado agora, tá bom? Eu vou botar, tá tudo aqui na descrição. Já tá na descrição. Eu tinha falado só da tabela verdade, da teoria, também tem uma de exercícios. Show de bola? Então, assiste aí, vai te ajudar muito. Então, vamos lá. Primeiro, você faz o parênteses. Parênteses é P e Q. Então, bota o parênteses aqui, P e Q. Aí, tabuada do E, tudo V dá V. A única linha que tem tudo V é a primeira, o resto dá tudo falso. Ok? A única linha que tem tudo V é a primeira, o resto dá falso. Agora, o cochetes aqui, que você pode ver, cochetes, é a negação de P e Q. Então, eu botei aqui de roxo. É só você mudar. Verdadeiro vira falso. Falso vira verdadeiro, verdadeiro. Tudo bem? Agora, o resultado vai ser P ou essa negação. Ou seja, eu vou ter que olhar pra essa primeira coluna e para a quarta coluna. Usando a tabuada do O, que é tudo F dá F. Então, vamos lá. Primeira linha tem tudo F? Não. Verdadeiro. Segunda linha tem tudo F? Não. Verdadeiro. Terceira linha tem tudo F? Não. Verdadeiro. E quarta linha tem tudo F? Não. Verdadeiro. Então, deu tudo verdadeiro. Gabarito letra E. O nome disso, quando dá tudo verdadeiro, o nome é tautologia. Só pra você ter aí anotado e não errar, tá bom? Caso você venha ver algo sobre tautologia, tu vai ver no decorrer dos teus estudos. Porque SESP sempre cobra isso. Então, é bom que você tenha em mente. Show de bola? Beleza, então. Vamos lá. Agora, vamos falar sobre negação. A negação da proposição. O IPTU eu pago parcelado. E o IPVA eu pago em parcela única. Galera, maldade. Ai, meu Deus. Não tava ali. Vou até voltar aqui. Ai, meu Deus. Não tava ali. É. Essa daí veio pra matar, roubar e destruir. Mas aluno MPP não vai cair nessa. Por quê? Você já tá ligado. Apareceu vírgula aqui. Ponto vírgula. É o E. Tá legal? Não botou ali o E. O IPTU eu pago parcelado. E o IPVA eu pago em parcela única. Pode ser escrito. Galera, como nós estamos usando o tempo todo o método de 50 aqui. Você viu que ficou simples de você identificar essas questões. Agora você tem que saber qual é a negação do E. Ou melhor, você tem que saber o que deve ser feito quando é pra negar o E. É melhor do que tudo. Pra negar o E, sabe o que você vai fazer? Você vai trocar pelo OU. Pelo OU. E negar tudo. Vai fazer isso. Trocar pelo OU. E negar tudo. Vai fazer exatamente isso. Pra negar o E, o que que tu vai fazer? Trocar pelo OU e negar tudo. Ou seja, quando tu vem aqui, o E tá aqui, não tá? Você tira ele. Mete o OU. Ok? Deixa eu botar de outra cor. Deixa eu botar de outra cor aqui. Vou botar dessa cor aqui. Pronto. Pra negar o E, o que que tu vai fazer? Trocar ele pelo OU e vai negar tudo. O IPTA. O IPTA é mole. O IPTU, eu não pago parcelado. Ou o IPVA, eu não pago em parcela única. Pronto. Essa é a negação. Agora é só buscar e ver qual que tem. Letra A. Eu não pago o IPTU parcelado E. Tá errado. Letra B. Eu não pago o IPTU parcelado E. Tá errado. Letra C tem o OU. Vamos ver. Eu não pago o IPTU parcelado. Ou não pago o IPVA e parcela única. Certíssimo. Qual é o meu gabarito? Letra C. Marca aí o V da Vitória. Essa foi a resposta. Pega a visão que essa daí tem maldade e você não vai errar. Show de bola? Tranquilo? Zero trauma? Beleza. Então, galera. Muito bom, muito bom, muito bom. Esse alão maravilhoso. Ó, segue aí nas redes sociais. Todo dia tem vídeo novo, tá? Troca o like, siga de volta. As do Marcão também. Segue as redes sociais do Matemática para passar que está aqui. Inclusive, nós temos uma série nova que é só no Instagram. E a correção vem aqui. Nós chamamos de MPP Resolve. Deixa eu mudar para a próxima página. Essa série é o MPP Resolve. Deixa eu falar com vocês. Se liga. Se tu chegou até aqui, é porque tu está interessado. E se liga. O MPP Resolve. Então, o que é isso? Muita gente pede para a gente resolver a questão tal. Até gostaria de responder todos, mas é manualmente possível. Então, o que a gente criou? Toda segunda, 8 horas da noite, nós vamos abrir lá no Instagram, nos stories do Instagram, aquela caixinha de perguntas e respostas, sabe? E aí, os quatro primeiros que enviarem as questões, a gente vai resolver, perdão, durante a semana aqui no YouTube. Então, o que você vai fazer? Hoje já foi, tá? 8 e 15. Até pode mandar lá, de repente, não mandaram, mas enfim. Olha, essa hora já é mais de 8 e 15. A nossa aula começou 8 e 15. Mas, enfim. Já deixa anotada aí, toda segunda. E como é que você vai fazer? Você vai mandar o início da questão lá, porque não dá para mandar a questão toda. Tu vai mandar o início da questão lá, toda lá. Lá, mandou o início da questão. Logo em seguida, tu manda para a gente, por direct, a questão. E aí, se ela tiver entre as quatro primeiras, nós vamos responder aqui. E só as quatro primeiras que nós vamos responder. Então, fica ligado que toda segunda 8 horas nós vamos abrir isso, tá? E, galera que está interessada no curso do TJRJ, o que vocês vão fazer, galera? Vocês vão mandar uma mensagem para o número que está aqui embaixo. Aqui embaixo tem algum número. Mas, deixa eu ver aqui, ó. Aí, de cabeça eu não sei o número. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver se eu pego aqui o número. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o número. Tá? Deixa eu abrir aqui. Estou abrindo aqui para pegar o número. Tá? De cabeça eu não sei o número. Mas, enfim, está aqui embaixo o número. Você vai mandar uma mensagem para esse número falando. Mandar uma mensagem para esse número falando. Eu quero o TJRJ, tá bom? Deixa eu pegar o número aqui. Só rapidinho pegar o número. De cabeça eu não sei. O celular também não está perto aqui. Ah, tá. Agora foi. O número é esse aqui, ó. Ó. O número é 21-970-29-9443. Tá bom? 9443. Você vai mandar uma mensagem falando. Eu quero o TJRJ. Eu quero TJRJ. Aí, a galera já sabe. E vai te mandar o link. Você vai entrar na lista lá de espera. Porque segunda que vem nós vamos lançar. Às 8h15 vai ser o lançamento do nosso curso do TJ. Tá? Segunda que vem, às 8h15 vai ser o lançamento do nosso curso do TJ. Mas, você participando aqui, na segunda, de 9h às 20h, será a pré-venda. Tá bom? E aí, tu consegue o menor investimento. Ok? Menor investimento. Tá bom? Acessa. Então, segunda de 9h às 20h vai ter a pré-venda. Depois vai entrar o primeiro lote, segundo lote. E aí, vai o preço normal. Tá bom? Então, ó. De 9h às 20h, pré-venda. Segunda de 9h às 20h da noite. Pré-venda exclusiva para quem mandar a mensagem. Então, manda a mensagem para você participar aí com a gente. E vão ter vários bônus. Tem um bônus lá que está sensacional. Não perca. Ele vai estar disponível só, exclusivo aí para você o menor investimento. Além do outro bônus. Tá bom? Que a gente deve liberar no primeiro lote também o outro bônus. No primeiro dia do primeiro lote. Tá bom? Ah, que bônus é esse? Semana que vem. Então, deixa de fazer isso. Agora, vamos para a mensagem. Não é quem eu sou por dentro. Criatricinho que eu faço que me define. Então, por dentro a gente pode ser várias coisas. Mas assim, o que a gente faz é o que vai definir. Se você faz o bem aos outros. Se você faz o mal. Tem gente que faz o mal, não é verdade? Eu procuro ao máximo fazer o bem. E levar essa corrente para o maior número de pessoas possíveis. Tá bom? Então, faz uma coisa. Lembra disso. Não é que eu sou por dentro. Sim, o que eu faço que me define. O que você faz é o que define você. Faça o bem. Quero bem. Que tudo voltará para você da mesma forma. Tá bom? Então, TJ, fica ligado. Segunda que vem, de 9 às 8, será prevendo. Só para quem estiver nesse lance no e-mail também. Tá bom? Valeu, galera. Um beijo. Semana que vem eu estou de volta lançando o nosso curso do TJ. Um beijo. Até lá. Valeu.